Fala pessoal, sou o meu Valentim, tudo bem com você? Se inscreva no canal, chegando a 100 mil inscritos, não são 200, tá pessoal? Eu falei no vídeo anterior 200, foi sem querer e querendo. 100 mil inscritos, se chegar a 200, ótimo também. Vou sortear um canário vermelho do meu plantel e enviarei conforme a possibilidade. Bom, vocês estão acompanhando aí as feminhas, amas que estão prontas no meu canário. Eu ressalto que eu não tenho nenhuma necessidade de ficar gravando, até porque quem conhece meu trabalho sabe que eu tenho canários de alto nível e ficar filmando pé duro tendo canários de alto nível, alguém pode questionar e falar Ah, por que? O canal é meu, gravo o que eu quiser e tem gente que goste, não é não? Então, vamos lá. Eu prometi que ia filmar a evolução dos filhotes pés duro da ama seca, ali daquela ama seca, e hoje faz 7 dias, se não me engano, faz 7, nasceu domingo, 6 dias. Vejam bem, já estão bem grandinhos. Vamos lá. Olhem, pessoal. Grandões, bonitões. Estava vendo aqui fora do canário. Olha lá, que legal. Estava vendo fora do canário. Parece que eles vão ficar com a cor do pai. O pai é esse timbrado espanhol aqui. Parece que vai ficar com a cor do pai. Vai ser bem legal. Então, é isso aí. Então, nasceu o dia 29. Até aqui, mistura de sementes, canário, zumbi, o supreme, extrusada, SM16, mega azul. Lá dentro tem germinex, mega azul com sabor cor biotron. Várias marcas. Mas é o que eu fiz ano passado, deu um resultado excelente. Tem de tudo para a fêmea, obviamente, além da água limpinha. Tem de tudo, ela escolhe o que tratar do filhote, além dela se nutrir. Então, não é só tratar do filhote. Tem que pensar a fêmea se nutrir também, né, caramba? Senão, ela não fica forte para aguentar o tratamento e as próximas posturas. Muito bem. Ficou alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. Se gostaram ou não, deixe aí. E vamos continuar reproduzindo o pé duro. Está pronta agora. Ah, Valentim, essa fêmea saiu quando da muda? Saiu em março. Então, saiu da muda, aliás, em janeiro. E ficou pronta em março. Ok? Então, não é fêmea que está reproduzindo desde o ano passado, não. Isso aqui é uma fêmea que já estava pronta praticamente no início de março. Eu, por curiosidade, coloquei com macho e saíram esses filhotes. Aí tem mais fêmea para eu colocar aqui. Olha lá. Ele está aqui. Tem essa outra aqui ainda que eu vou colocar. E tem essa outra fêmea também que está pronta. Então, é um macho para 253 milhões de fêmeas. Muito bem. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.